Crap! Crap! Ele pergunta e manda um e-mail, eu vou mandar um e-mail, vai passar na tela aí agora o e-mail, vai passar no Facebook, botar a foto dele também no Facebook real dele, ele tem uma irmã maior gata também, enfim, é isso, a gente vai batalhar com os times OU, tipo, nenhuma pretensão de ser melhor que ninguém, a gente só vai meio que realmente batalhar aqui, ouviu, Rath? Então a gente não vai, tipo, super se esforçar, o negócio vai ser, tipo, aprender e, sei lá, manter mesmo Pokémon Showdown em dia, tá ligado? Pode continuar aí, tipo, porque a gente sempre batalha essa porra, só que a gente nunca gravou, então foda-se Então, vamo lá Você tá com aquele time de merda que você sempre usou, que eu nunca gostei desse time Aquele primeirão, primeirão Eu sempre achei esse time uma merda, sabia? Eu também, por isso que eu troquei Cara, sabe uma coisa que eu não entendo? O que foi? A galera cair no esforço dos Migos, cara, porque isso sempre acontece, cara Tipo, por que que Nego não bota um no time que já tenha grama, tá ligado? Que medico de cara, você fede Só precisava pra morrer, palhaço Ah, então acho que ele ia dar o que, ô babaca? Hipnose? Você com 20 de vida? Por que não? Olha o nome dele, Sombrita, cara, ele deve ter, tipo, 10 anos Falando de sério Mas que ele ia ser isso, cara Nossa, caralho Olha lá, Raikou Vai levar um Solar Beam É, caralho, a Gaffi Berry Se eu não mudar, por que que ele ficou confuso? Ah, eu tenho certeza que ele tem 10 anos, cara A Gaffi Berry, cara Esse maluco com gênio Ficou confuso, né Trichilena Triclena Que que é isso, cara? É, três pirocras em rosto Mentira, que é isso? É isso mesmo Caralho Eu nunca vi ninguém usando raikou Eu entendi no mesmo time Nem eu É, meu Cara, você tem certeza que eu vou ter Thunder, tá ligado? Engraçado que você deixou, tipo É, não tem Thunder não, cara Eu acho que não Tá, então vamos lá Achei engraçado que Ele 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 tem o O O O Ele dormindo, tá ligado? Ele podia ter escolhido qualquer outro pra dormir Exatamente E é o Mega Pô, tu acha que ele não tem golpe de raio? Porra Naneiro como você tá começando bem, Israel Sério Mas engraçado, né O time do cara O cara tem um Raikou em Tei Tipo, são dois lendários Tem um Mega Heracross Que é bem apelão Tem um Sylvan Ele tem três cachorros Fica de quatro Tá Porra Tá com esse filhão da puta Tu tem Earthquake, não? Tem Tu deu tóxico Só pra garantir Só Garantir o quê? Ele vai botar o Gangler agora Tá, mas ele não é Mega Ah, botou o Lapin No meu papo Ice Beam É, verdade Bota o Politoad Vamos confirmar Se ele tem Sylvan Enfim Eu dava um Tox E vazava Isso é um POS também Tem Focus Blast Você sempre bota O que você tem com o Politoad? Zelene O nome da empregada do Raikou Aí já volta pro Politoad? Tá ligado, né? Tô fedido Fidedo Tá, agora ele vai mudar Ele vai mudar pro Entei Meu Deus Meu Deus Eu ia falar pra você mudar, cara Só que você não é inteligente Cara, surf E eu ainda tenho Overlord Tá, tá De qualquer forma Eu resisto Muda Muda, porra Olha só, cara Viu? O que que ele tem Eruption? Não sei Fede Matei Ah, legal esse Raindance com o Mega Venossauro Isso Eu nunca tinha reparado nesse set do teu time O plano é exatamente isso Vem o Hatt morreram, caralho? É? Porra, eu não posso falar Eu não posso falar Que eu vou gravar sério Que esse filho da puta Esse cara Fui uma piroca na porra da boca Porra, tô montando o time O time aqui que eu tô montando Que time do... Fala de mim O cara também tá montando o time É o que me resetou, filha da puta É o que me resetou, filha da puta Falhaço Porra Eu vou começar sério De um aluno que enfia quatro pirocas na boca É, porra Tira, tá ligado? Não quer tirar Caralho Caralho, você é um cagão, cara Oi Ah, não, Renan Chegou no meio da merda E você não sabe nada de pokémon Sai da chamada É, sai daqui Tá, tchau Tchau É mentira, fica aí Eu vou explicar o que tá acontecendo Não, explica Você tá aí? Você tá aí, porra Caralho, bota esse moleque na porra da chamada logo Porra Porra Puta Eles são todos uns babacas, tá? Renan, a gente tá fazendo uma série nova Em que a gente vai ficar batalhando o show na um comentando a luta do outro E mandando o rato tomar no cu Chamada reizinho do showdown Melhor série do canal Então, é só isso A gente vai batalhar e vai falar no mesmo Pô, esse venossauro tá Filha da puta, cara Reizinho do showdown tá ganhando Nem pra esse merda dar pin míssil Porra, dar pin míssil, porra Ah lá, que nojo Fuiu a porra do nariz Fede fácil, cara Tipo, ele tem um chifre do tamanho do meu pau na testa E dá um mega roll pro nariz, tá ligado? Ah, vou ganhar Show, show Que lápis não tem esse beam? Não sei Pelo menos a avalanche Ficou quei merda, assim Tem surf e hydropump, show É verdade Caralho, o sombrito é 503 503 deve ser a sala do colégio dele, tá ligado? O que tá na quinta, sério Ah, GG o caralho Ele acha que GG é tipo Gordo, gorduroso, tá ligado? Aí, ganha, hein Estrela e tença, porra Vez a resina do showdown? Resina do showdown vai ganhar, hein Resina do showdown E aí, quem vai agora na batalha, hein? Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou com o time merda aqui Que nem é o meu time, mas vambora Caralho, eu tô lutando contra o hack Cizar putin Tipo O maluco é um hacker Ele é o Cizar, tá ligado? E é o putin ainda, sabe? Link, tô pra minha puta Beleza, ele tem um dito, cara O cara mandou um link no meu pau, não é possível Ah, geral me seguiu, porra Por que você não é? Acabou Agora eu tô aqui Beleza E aí, que Pokémon eu boto? Ele vai começar com o Greninja Cara, não, ele tem vários starters Merdichun, Fake Out, Escolipidia, Starter, Talonflame, Greninja Ele tem vários starters Eu jogaria o Escolipidia ou o Greninja de Starter Eu vou fazer o seguinte Eu Eu posso Posso me fuder Transa? Eu Cara, eu acho que ele não vai começar com Talonflame, não Acho que ele vai começar com Medichun Aí eu vou tentar dar um Willowisp na cara dele Filha da puta Levar um Shadowsnick também E se ele der primeiro eu vou morrer Ele tem Scar É verdade E ele tem Willowisp, ou seja, ele pode me fuder também Foda-se Ele não mega evolui, entendeu? Ou seja, ele pode dar Destiny Bound agora Aí não tem Trickster, foda-se Mas ele pode dar Shadowsnick primeiro agora, não pode? Porque às vezes ele é feliz, tá ligado? Foda-se Ele é mongoloide? Caralho! Caralho, que animal Vou ficar dando Tu vai estar dando essa merda pra sempre Será que ele vai tentar dar fake out agora? Acho que sim, cara Pô, peguei outro maluco Que acha que tem fã e tem 13 anos E o Vem tá com 5 pirocas na boca ainda Voltei Oi, véi Ah, tá bom Tá o papo que os caras bugaram meu WhatsApp, mano Puta, que pariu Fui eu Foi o Vem Jogou lá o xícone lá, bugou meu WhatsApp, cara Foi o judá todo, né? Porra! Porra, negão! Todo mundo que tem Android vai bugar Vai travar a porra toda Sério, não faz isso não, cara Acabei de comprar o celular Todo mundo que tem Android se pode Tu acha que o Volt Switch mata? Com certeza, cara Mata Com certeza o caralho, se eu saio de porra nenhuma Não, mata não Topo 10 mata Ainda bem que eu dei Volt Switch Eu pensei em dar Thunderbolt O cara pergunta, a gente responde e ele dá o O que você acha que eu devo fazer? Ó, eu vou botar o meu menino Que é o Mamoswine É o meu outro menino Meu menino Ele era o Dragon Age Eu tava pensando aqui Tu acha que eu devo botar o meu menino? Ou você acha que eu devo botar o Ditto pra evitar o Spore dele? Tem Ice Shard? Tenho Se tiver, eu acho que mata É Ele pode usar Mac Punch Sim, mas não vai matar Ele vai usar o Leap Seed, cara Ele vai usar o Leap Seed Ele vai usar o Spore, cara Mas ele pode usar o Spore Por isso que eu pensei em botar o Ditto, entendeu? Não, mas eu acho que O Ditto vai bloquear tanto Com Ice Shard? O Leap Seed Eu acho que quase chato Você mata Eu vou fazer o seguinte Não, eu já tive uma ideia aqui Mas apesar que Talvez não dê certo Eu vou botar o Ritmo Lee Usar o Fake Out com o Normal Gen E... Ah não, ele tem Mac Punch Mas não Calma, esse aqui é o Chapman Um dia tu vai bloquear Tanto o Leap Seed quanto o Spore Tá, foda-se Eu vou dar Fake Out Porra, mas eu vou perder o Normal Gen E vou perder o Umburden Se eu trocar ele Caralho, eu sou um bicho Ah, Umburden nos pede Ah não? Então beleza Então eu vou trocar pro Ditto Agora Pode matar ele, cara Não, eu tenho certeza que ele vai dar Spore Minha senhora é mais apta Interessa Só tem o meu... Eu não quero Meu ovo O que eu faço agora? Dá pra mim O que que ele tem de ataque aí? Tem Dragon Punch e Spore Ele vai trocar Eu não sei se... Eu tava pensando em dar Spore e trocar o Ditto Dá Spore Que ele vai botar o Greninja Crê-lhe meu pau Crê-lhe meu pau Crê-lhe meu pau Ai, que delícia, cara Puta que pariu Gozzi pro muu agora Sério, Talonflame dormindo é show Show! O que que você acha que ele deve... A segunda opção dele pra matar o... O Greninja O Greninja? O ICB no Greninja Ahn... Beleza, então Então eu vou botar a escolha que eu ia botar tanto o Talonflame, tanto pro Greninja Foda-se O que que ele não trocou, tá ligado? Agora eu vou dar Thunderbolt, eu dou Volt City Isso aí Não, Thunderbolt E se ele botar o... Você dá Volt City, cara Ah, Foda-se Agora dá mais... É, agora dá Volt Switch É, mas ele pode dar Spores Você mais sabe Não tem Não tem o que, cara? Meu pau Cara, dá Volt Switch pro Ditto, porra Não, ele é Scarfed, porra Olha lá Nojo Eu ainda sou mais rápido, quer ver? Eu acho que eu vou dar Rock Tomb também Vai que ele bota a Longflame pra acordar O que que você acha? Se você falasse que tivesse Rock Tomb antes, era só dando Pelotão Pra ele precisar de Pelotão Mas ele tá dormindo agora, perfeito Não, você tinha colocado o Talonflame pra dormir Aí você tava com o Breloon antes Não posso ver se podia tirar o Rock Tomb Fala mais alto Pô Da Rock Tomb, foda-se AAAAAH Tá panguando na vida, tá vendo? Tu acha que o Poison Jab mata o Breloon? Mata Tu acha que ele vai botar o Talonflame? Mata não, cara, olha esse fake-out que me abre Mata não, cara, olha esse fake-out que me abre Ele fake-out, respawn Eu tenho normal Jim, cara Cara, se o Poison Jab não matar, eu te juro que eu te jogo fora Matou Caralho, mas ele me deu o Spore, porra Mas matou Mas matou Não interessa, eu queria que ele matasse antes de me atacar, porra Não interessa Porra Se perguntou se ia matar, matou Não, mas não matou no ataque só Não, não matou não, matou no Poison Matou Matou, matou, matou um Matou um em Salvador Olha, agora ele vai dar Speed Jesus, né Provavelmente Pô, eu tô vendo vários matou peças aí Sim, o que você acha? Eu acho que ele vai passar pro Medicham, cara Pode ser Então, eu vou... Eu vou ficar com o Arcanine, foda-se Pode ser ou pode não ser? Eu vou ficar dando Flare e Blitz, mas se ele der Substitute, eu vou me fudendo Flare e Blitz Ô, Maran O que tu acha que eu dou? Extreme Speed, então? Banete Que Banete, porra Se ele passar pro Medicham, pelo menos tem o Shadow Sneak Exato Mas eu não vou passar agora, se ele der um Megahorn nele Não vai matar Vai sim, eu tô com 27 de vida Então troca lá pro Arcanine Arcanine ou... Vamos lá Colip, ele tem Earthquake, só pra avisar Ah, esse aí é de buff Por que que ele não botou... Você sente, né? Não, por que que ele botaria quando eu estivesse dormindo? Ele fala, nossa, oportunidade perfeita pra me bufar Ah, vai tomar no teu cu Eu chuto pra banho, é isso? Ah, deve ficar aqui na casa do caralho É do Extreme Speed, né? Tem hotline também Porque se ele der Substitute... Ah, vai tomar no teu cu o Extreme Speed Cara... Eu acho que ele vai te atacar, sei lá Ou vai trocar, dá Extreme Speed, dá o que você quiser Não, dá Extreme Speed porque ele pode ficar no Substitute Pegando Extreme Speed forever, tá ligado? Porra, mexeu no celular o caralho Se ele tiver um Earthquake, é só um Ah, não vai dar Earthquake, não Olha lá a filha da puta Eu tenho certeza que ele vai dar Substitute Cause I'm happy Vai caralho Tu putz, vai Eu to disposto a sacrificar o Arcanine Por isso que eu fiquei dando Extreme Speed Porque mesmo que ele bote outro Pokémon que botam peças, parada Caralho Ele vai levar um Extreme Speed, foda-se E ele vai levar um... Olha lá Ai Olha lá, agora ele se fodeu Porque eu vou dar Shadowsmeak Ou Ice Shard O que que eu acho? O que que você acha que eu faço? Ice Shard Porra, César O Burnest tá morrendo e ele ainda tem Prankster Então qualquer coisa que ele troque, você já tem tipo Um... Tipo, Talonflame? Ah Talonflame tá dormindo, foda-se Ah, dá Protection na casa do caralho Ele é Poison, ele resiste? Bug, resiste? Não Beleza, tomara que mate, meu amor de Jesus Aí ele dá Extreme Bug, tá ligado? Imagina, ele pega um Capacete, um Skate e aí me dá um atalho Aposta quanto que ele vai pegar o Ditto? Ele vai botar o Ditto, tô fudido Vai morrer Eu sou bonito Ah lá Vou usar Dash in the Bound agora Verdade Eu acho que ele vai dar o turn, não sei Vou usar Dash in the Bound, foda-se Vai dar o turn Ah lá o palhaço! Olha o Mega Banete funcionando Quem tu acha que ele vai botar agora? Quem diria? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar o Felix Wilson Porque eu posso counterar ele com o meu menino Porque ele tem um Ditto E com certeza ele vai copiar Ah lá viu Agora eu vou dar Thunderbolt Não, eu não posso dar Thunderbolt Se ele copiar o Ditto eu vou dar Shadow Ball Sem dar Sem dar Idiota Não tem nem fake out essa porra Todo, tudo Fake out, é, fake out no meu pau, tá ligado? Ah, Shadow Ball E você não vai matar Sim Sabe o que é engraçado? Ele não vai dar Thunderbolt Na verdade ele tem 12 anos e vai dar sim Porque eu posso botar o Hitmo Lee Ele vai ficar preso pra sempre, tá ligado? Não, não Pode dar Não, cara Tá Shadow Ele não vai tirar Thunderbolt Que você tem Mamo Swine, cara Eu não ia ser tão otário Ia sim Por que que eu sou mais rápido que o Ditto dele, filha da puta? O Ditto dele não deve ter Choice Acabou Eeeeeee E agora troca pro... Tá, agora eu abro isso aqui Qualquer um e... Pro qualquer um Trocar pro qualquer um, por que? Porque aí, tipo Caso esse qualquer um morra Cê ainda... Cê vai ter o Jotun Que vai poder usar Thunderbolt E João Tá, então eu faço o que? Se eu fosse assim, eu ia dar Thunderbolt já e foda Eu não tenho Thunderbolt, é Scarf É Scarf, velho É Scarf Só que pro Hitmo Lee Meu menino, ele tá com os ataques mais merda do mundo Tá com a Isshard, Avalanche e Body Slime Eu fico eu que tenho que trocar Caralho, pra que esse boss Mesmo assim, eu acho que dá pra matar nesse show do bom Mas vai embora Não vai não Vai embora Ah, ele tem Aerial Oasis Sei lá que ele tem Ah, foda-se Que merda Meu deus Barbeats são sacadas Flamechart 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 Ajonar? Agora eu vou morrer Agora que eu vou ser atracca Ah, não interessa Fico Vai, Deathquake aí Vai, Deathquake aí Vai, Deathquake Eu vou dar avalanche Foda-se Não, cara Eu fico aí que, cara Vai lá Não É, eu fico aí que eu quero Vai lá Já girou o bal Girou o bal Caralho Caralho Foda-se 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 Foda-se